Mas eu estou recebendo aqui no estúdio da Estrada FM o Márcio Estilo que estava na igreja rezando mas não me desporta de vir aqui porque o Moarama seis décadas, 60 anos de existência eu estava falando agora há pouco até com o pequeno a gente se sente orgulhoso de ver o Moarama crescendo cada dia sem parar mas para isso acontecer, eu estava falando assim que tem que ter um prefeito do nível seu que está fazendo que as coisas acontecem no Moarama o crescimento, o desenvolvimento dessa terra tão querida que se diz capital da amizade, e é mesmo porque você vê as pessoas que se unem as pessoas lutam juntos, enfrentam as dificuldades mas enfrentam com amor, com carinho e a gente vê todo mundo fazendo casa, fazendo comércio a gente vê o desenvolvimento, a gente fica feliz eu cheguei aqui quando só tinha o prédio do Presidente Hotel e falar em prédio que o Moarama deve muito a você também pela sua, a Morena, que fez tantos lindos prédios aqui em Moarama e as demais construtoras também que estão fazendo lindos prédios aqui na capital da amizade seja bem-vindo, Domingão Zé Léo, bom dia bom dia Zé Léo, bom dia ouvintes é sempre Zé Léo, uma satisfação muito grande falar com você e também uma forma de prestar conta a essa população extraordinária que são nós, os Moaramenses mas Zé Léo, eu realmente vim agora lá da Igreja Matriz, São Francisco de Assis foi a primeira igreja construída em Moarama tivemos lá com o coral da igreja, uma missa de ação de graças a comemoração dos 60 anos de Moarama tive a oportunidade de rever o Frei Clemente enfim, todo o coral da Igreja São Francisco de Assis enfim, e a população Zé Léo? está em festa realmente esse mês de junho nós fizemos muitas atividades em comemoração aos 60 anos mas olha Zé Léo, eu quero na realidade é agradecer agradecer toda a população todas as pessoas que se envolvem com Moarama que ajudam a construir o Moarama lógico que é fundamental a administração municipal prefeitos, secretários, os funcionários públicos mas é muito importante a participação da sociedade e nós, Zé Léo, temos que reconhecer que a sociedade moramense é arrojada, determinada ela é cordial, receptiva e esse conjunto é que tem feito com que o Moarama avance cada vez mais então eu estou muito contente nesse mês de junho estou contente com os avanços estou contente com tudo que tem acontecido com a cidade de Moarama lógico que eu tenho que reconhecer a importância desde o governo estadual, governo federal os nossos deputados, especialmente o Fernandes Canavaca o doutor Osmar, a Câmara de Vereadores enfim, nada acontece por acaso e olha Zé Léo, nós temos que somar é uma soma, é um conjunto de forças é um conjunto e então a gente tem que ter essa habilidade esse jogo de cintura para unir as forças, aí as coisas acontecem e eu, Zé Léo, tenho refletido muito ultimamente venho eu que moro aqui há 50 anos e o Moarama, a história de cada prefeito de cada vereador, dos presidentes da Câmara enfim, todos tiveram um papel fundamental para que o Moarama chegasse aonde chegou com tantas conquistas e tão forte como ela é no estado do Paraná e também a nível de Brasil e o desfile de Moarama foi bonito e mostrou a história de Moarama também olha Zé Léo, você lembrou muito bem eu quero aqui fazer um agradecimento especial para todas as professoras coordenadoras, as diretoras de escolas todos os alunos todos que participaram desse belíssimo desfile demorou quase 3 horas mas mostrando toda a história de Moarama que lindo os nossos alunos, as crianças desde creche as escolas estaduais as municipais muitas empresas também envolvidas nisso o batalhão da polícia militar guarda municipal o tiro de guerra enfim, quero agradecer a todos e especialmente aqueles que foram na Avenida Paraná prestigiar a nossa história a história de Moarama e nós e jovens, 60 anos 60 anos e nós com esse tema o passado nos une o futuro nos chama porque realmente Moarama é uma cidade próspera não tem miséria em Moarama temos algumas dificuldades lógico que temos mas Moarama é muito promissora cheia de perspectiva as pessoas estão indo bem graças a Deus a qualidade de vida das famílias estão boas então acho que nós temos que comemorar sim tem que comemorar mesmo prefeito e fala pra mim nesse na sua administração quais foram as principais conquistas que você trouxe pra Moarama olha Zé Léo nós tivemos um avanço muito importante de 2009 pra cá e eu repito sempre que graças ao apoio de muita gente e da forma com que nós também administramos Moarama Zé Léo nós fizemos uma mistura na administração municipal o jeito público e privado de administrar uma cidade uma empresa você tem que ser muito competente pra que ela dê conta dos seus compromissos e ainda apresente resultado financeiro uma prefeitura ela não precisa apresentar resultado financeiro mas ela obrigatoriamente tem que apresentar uma elevação no grau de satisfação da população ou seja o serviço tem que ser bons bons com competência com habilidade com profissionalismo e é isso que nós temos feito pra que a cidade conseguisse tantos avanços mas olha Zé Léo nós enfrentamos aí por exemplo o polo esportivo era uma erosão enorme mas foi uma luta de três anos mas conseguimos recursos quase 17 milhões de reais pra resolver um problemão nós tivemos avanços por exemplo o pessoal até esquece mas na iluminação da cidade essa iluminação rebaixada esses posses republicanos essas flores o pessoal às vezes mas o prefeito meu Deus uma cidade organizada bonita atrai investidores também então nós melhoramos também a questão do visual da cidade mais de 150 quilômetros de recapiamento asfáltico atraímos muitas empresas para o Moarama muitas franquias lojas de departamentos supermercados grandes e não prejudicou nenhum e nem por isso prejudicou nenhum que já estava pelo contrário fortaleceu ainda mais todos aí nós temos o OPECAM nova rodoviária postos de saúde shopping meu Deus que conquista pra Moarama ter um shopping daquele tamanho Moarama também a participação importante do Fernando Scarnaval e atrás investidores de fora pra vir no shopping às vezes a gente reclama porque o pessoal está saindo de Moarama pra ir pra Maringá pra Cascavel ou pra Londrina ou no Paraguai nós temos que ter o nosso shopping aqui porque daí nós seguramos a população em Moarama e ainda fazemos com que a região inteira venha pra cá então foram muitos avanços Zé Léo mas e vai ser bom pra região né porque está mais perto ali que o plano de choque não precisa ir em Moarangá não precisa ir em Moarangá em Londrina e no Paraguai então Zé Léo foram assim muitas conquistas mas eu sempre digo o seguinte a maior obra que nós conseguimos fazer é essa de resgatar a autoestima da população moramense hoje as famílias se projetam pra ficar em Moarama as pessoas que se formam em Moarama elas já não precisam mais se aventurar buscar trabalho em outras regiões porque o Moarama está aí abrindo um leque de oportunidades pra trabalho pra abertura de novas empresas enfim houve avanço importante na saúde Zé Léo o Moarama lógico que tem coisa pra acertar ainda mas a saúde de Moarama está muito acima da média do resto das cidades do Brasil melhoramos muito a saúde meu Deus os postos de saúde quem visitar dos 23 nós reformamos todos os postos de saúde cada posto ainda fui a semana no Jardim União Boa Saúde é praticamente um mini hospital atendendo adequadamente todos que ali procuram o serviço é ágil tem medicamento cirurgia também a fila é muito pequena pra cirurgia enfim melhoramos bastante lógico nós temos as limitações mas avançamos muito Zé Léo olha aí a OPECAM inaugura dentro de uns 60 90 dias 90 dias vai ser o orgulho pra Moarama o orgulho e o hospital regional também e o regional que está guardado há mais de 30 anos esperando acontecer um regional e agora inaugura junto com a OPECAM e olha Zé Léo vou repetir o que eu já falei em outros programas teus aqui mais de 1600 pessoas são transportadas hoje todos os meses pra Arapongas Cascavel Curitiba e com o hospital do câncer isso vai diminuir e o hospital regional vai diminuir em no mínimo 80, 90% e vai beneficiar também porque vai sobrar mais dinheiro sobra mais recursos mais recursos e pode investir na própria saúde na própria saúde na qualidade da saúde no conforto de quem procura também o atendimento enfim Zé Léo Moarama se ela quisesse projetar como uma das maiores do Paraná e ela está entre as 10 maiores do Paraná indiscutivelmente ela não pode descuidar de nenhum detalhe nós temos que estar atentos cobrando o governo estadual administrando a cidade muito bem administrada atraindo investidores novas empresas pra Moarama e olha Zé Léo graças a Deus e ao trabalho que a gente vem desenvolvendo nós não só da prefeitura toda a população de Moarama eu repito isso vem atraindo investidores e moradores a cada dia pra Moarama então Moarama tem muito realmente o que comemorar porque nós estamos sendo algo de muitos investidores então eu acho que a coisa vai melhorar ainda mais e olha Zé Léo nós estamos fazendo um projeto o Moarama 2030 nós não podemos mais descuidar não dá pra deixar o Moarama correr de qualquer jeito os próximos anos tem que ser planejado tem que ser organizado e nós estamos fazendo um planejamento Zé Léo pra que o Moarama nos próximos 15 anos ou até mais 30, 60 anos cresça de forma planejada porque aí sim cada dia mais o Moarama vai se fortalecer se desenvolver de forma planejada e aí sempre oferecendo qualidade de vida pra população só tem duas coisas pra eu encerrar esse assunto Zé Léo esse avanço por exemplo a 323 nós tivemos esses dias com o deputado Fernandes Canavaca também com o deputado ali de Cianorte o Jonas Rodrigues com o presidente da empresa que vai fazer a duplicação da 323 levando praticamente levando praticamente até Guaíra vai acontecer ainda esse ano a duplicação é uma realidade infelizmente houve atraso vai acontecer vai acontecer mesmo a duplicação vai é um investimento de quase 8 bilhões de reais está certo no papel assinado e autenticado 100% certo o recurso já está aportado pelo BNDES é uma realidade dentro de acho que em torno de 90 120 dias definitivamente essa obra acontece e aí o aeroporto também nós estamos aqui toda vez falando no aeroporto mas eu estive a semana passada e olha Zé tive a oportunidade de falar com o vice-presidente da república o Michel Temer eu estive com Eliseu Padilha que é o ministro da aviação civil pessoalmente tratando disso diretamente com o ministro e tantos outros nós estivemos lá com o Renan Calheiros estivemos com muitas autoridades do Brasil pedindo atenção especial para Moarana o aeroporto de Moarana vai acontecer houve um atraso em mais de 6 meses mas atrasou o projeto de todos os aeroportos do Brasil nossa mas o Moarana está certo vai ter a reforma a sua ampliação e a linha e a azul linhas aéreas já está credenciada e autorizada a voar nesse trecho eu preciso ir para o Maringá se acontecer que bom nós precisamos de um trecho esse dia eu fui para a Bahia eu tive que ir Maringá para pegar o polo é um desconforto risco de estrada mesmo de esteja duplicado e o Moarana e o Moarana pega aqui ou passando por Moarana eu sei que você está lutando demais para o aeroporto e para quem sabe se você souber a dimensão que é fazer um aeroporto desse muitos investidores grandes vão vir para o Moarana pode ter esse treinismo assim com certeza tem muita gente que tem empresário fortíssimo dentro do país fala mas lá tem o aeroporto posso posar lá com o meu jato com o meu ah não você tem que posar em Maringá ah então não é investido não se o caso souber a dimensão que é um aeroporto para nós não sei quem está ouvindo Domingão Zé Léo está importante que esse aeroporto para nós olha vocês vão ver depois o que vai acontecer aí sim um grande desenvolvimento para o Moarana e para toda a região se falando da duplicação eu não sei se você está em segundos que eu vejo os comentários sobre a boiadeira que também poderá ser assaltada aqui a boiadeira você tem alguma coisa sobre a boiadeira? Zé Léo dia 22 de outubro foi feita a licitação a divulgação da licitação já está licitada a empresa já ganhou a obra e já estão demarcando e vai sair esse novo trecho da boiadeira porque já saiu até em Tuneiro e Tuneiro até Camorão 4 quilômetros 4 quilômetros ou 8 uma coisa assim que o prefeito Tuneiro Luiz Cláudio estava falando para mim mas o nosso lado de cá que é o Luzio para cá já estão demarcando os topógrafos e a obra já iniciou na realidade então é uma outra realidade na realidade uma obra do governo federal que é um sonho que é um sonho e quantos políticos ganham votos falando dessa estrada mas uns 40 anos nós ouvimos isso e agora finalmente vai acontecer uma obra do governo federal verdade para quem está ligando o rádio agora estou me entrevistando o prefeito Márcio Cílio da cidade de Moramos em nome do Chope Colônia Chope Colônia é uma delícia ele é cru na gente se você tomar o Chope Colônia você vai falar nossa era bem o que você falou é um dos melhores Chope de Moramos em região Chope Colônia 3624-2431 ou 8458-4008 para lá com o Tadilena Michel e o Cardão e também você pode você que quer falar assim poxa eu estou com mesa o país está aí meio em crise não tem crise mas você está pensando você tem um dinheirinho na poupança você quer fazer um dos melhores investimentos da sua vida então você vai comprar um terreno no Jardim Trianão por quê? é o melhor lugar para você viver bem com a sua família você fazer seus investimentos fazer sua casa seus sonhos fazer um prédio comercial também lá então o Jardim Trianão é da Morena você pode ligar no 3621 4500 melhor aí você pode pegar hoje a esposa a namorada você que está comprando de casar vou fazer investimento no terreno é o melhor investimento que você faz na sua vida nunca vai cair o prédio do terreno nunca e você compra o terreno e se você vai comprar o terreno lá você pode comprar tanto para fazer sua casa seus sonhos também fazer seu prédio comercial tem lá até o prefeito para falar com mais clarinha sobre isso aí tem também lá lotes até com 821 metros quadrados 192 metros até 821 metros quadrados e mais 60 meses para pagar para você que está acompanhando o Zé Léo e também no portal do Zé Léo o Jardim Trianão que é da Morena 3621 4500 no trevo saída para a Maria Helena bem no alto né bonito perto do shopping a região muito boa perto do shopping perto da nova rodoviária mas é bom demais você investir ali tá bom bom prefeito o Marcelo que é do departamento comercial da Verama Marcelo eu quero pedir desculpa que eu gravei você e a bateria do gravador acabou mas eu vou fazer a sua pergunta que você falou aqui na gravação a respeito do lago Aratimbó ele mora na região do Aratimbó o Marcelo o Marcelo que é do departamento de vendas eu tive o prazer de conhecê-lo ontem e ele também é seu fã e ele fez uma pergunta ele gravou até a pergunta mas eu infelizmente acabou a bateria mas vou fazer a pergunta você vai quase melhorir que vai acontecer no lago Aratimbó para que eles possam estar cientes que vem ali de benefício para a comunidade quer saber o Marcelo que é do departamento comercial da Verama da Verama bem Marcelo meu bom dia você obrigado pela sua pergunta que é até bom que eu fale sobre o lago Aratimbó e também um abraço a todos da Verama ao Celinho que ajuda também no fortalecimento no desenvolvimento da nossa região um grande abraço a todos vocês Marcelo nós estamos desassoreando lá o lago Aratimbó você pode ver que ele está meio embarreado mas tem as máquinas tirando infelizmente foi mais um problema que nós tivemos uma galeria mais lá pra cima e acabou causando atrapalhando um pouco o andamento das obras mas ali nós vamos ter pedalinho nós vamos ter uma ponte em madeira fazendo com que as pessoas possam passar de um lado pro outro nós vamos ter uma lanchonete nós vamos ter ali também meio que um ponto turístico nós estamos fazendo alguns quiosques ali alguns box também pra artesanato pras associações colocarem ali os seus produtos também à venda nós queremos que ali vire realmente um ponto turístico e um morão então tem muita coisa pra acontecer ainda o lago Aratimbó vai ficar muito bonito depois de tudo pronto eu acho que ainda vai mais uns quatro, cinco meses pra terminar aquela obra mas nós vamos dar um tratamento muito especial porque aos domingos Eléu muitas, muitas famílias centenas, milhares de famílias frequentam o lago Aratimbó e é um dos poucos pontos turísticos que nós temos então ainda tem muito investimento pra fazer ali e eu quero transformar realmente aquilo ali num lugar onde as famílias e as crianças o cartão postal o cartão postal de um morado então tem muita coisa Marcelo pra se fazer ali ainda pena eu repito que tá um pouquinho atrasado as obras mas quatro no máximo seis meses aquilo ali vai estar realmente um show e é o que nós queremos oferecer um lugar gostoso pra as famílias frequentarem principalmente no final de semana e o jacaré tá lá ainda ou não? tá lá Zé Léo tá lá tá lá infelizmente eu vi eu vi é um pouco perigoso a força verde até se prontificou uma hora dessa retirada só não queria aproximar muito dele só tem que tomar alguns cuidados tem que tomar alguns cuidados mas que é bonito é né é bonito é bonito sim não pode entrar no lago não pode entrar na boca dele não pode entrar no lago não pode riscar que ele tá no lago e não dá e não é que ele pode pegar e pega mesmo muito perigoso mas ele vai com a fome o jacaré ele não discorre se é ser humano você é um bicho ele quer se alimentar ele quer se alimentar fica muito agressivo é verdade e o polo esportivo você tava falando né do polo esportivo tá aí o pessoal já trabalhando já conseguiu já fazer com a empresa né fazendo essa tarefa que não é fácil tem uma previsão assim de o polo esportivo ficar pronto? tem Zé Léo olha um ano dois não sei não até o final do ano que vem até lá pra setembro o que ele vai estar totalmente concluído se Deus quiser é o nosso organograma a construtora que ganhou a licitação também está comprometida a cumprir o prazo mas aquilo ali Zé Léo foram muitas idas e vindas pra Brasília eu sei que muita gente criticou a demora mas eu não tinha como fazer uma coisa de improviso paliativo ali tinha que ser um projeto definitivo então eu atuei de forma muito responsável demorou um pouco mas ali está sendo feito um belo de um projeto um projeto elaborado por profissionais com extrema competência naquele tipo de ilusão e finalmente com a interferência com o apoio do doutor Osmar Serraglio mas mesmo assim levamos mais de dois anos pra conseguir aquele recurso mas Zé Léo conseguimos tá lá sendo executada a obra e se Deus quiser em pouco tempo no máximo até o final do ano que vem aquela obra vai estar concluída e resolvido um grande problema de ilusão que o Morama tem há mais de 50 anos e nós vamos resolver de forma definitiva agora finalmente eu acho que na minha percepção foi um erro dos outros anteriores talvez um pouco de descuido ou subestimar o crescimento daquela região começou a fazer um buraquinho e deveria ter sanado mas não tiveram é que não se previa um crescimento também Zé Léo mas não se previa tantos loteamentos pra aquela região e ali tudo desemboca naquela bachada sabe não se previa um crescimento tão grande tudo vai ali tudo desemboca tudo ali é verdade houve uma boa vontade de fazer eu reconheço mas talvez subestimaram o quanto que o Morama ia crescer pra aquela região certo e o que vai acontecer ali dentro depois de arrumada vai ter o campo mesmo ou vai ter outras atividades ali olha Zé Léo nós pretendemos e eu vou fazer uma audiência pública com toda aquela região com os moradores pra decidir em conjunto mas construção ali nós não pretendemos fazer ali o máximo que pode fazer é servir de um espaço gramado pra extensão de uma escola em tempo integral uma grande área de lazer com academias da terceira idade com playgrounds mas obras em cima nós não vamos fazer porque é muito arriscado é arenoso demais ele não comporta obras o que nós precisamos fazer em termos de esporte é fazer um grande investimento no estádio Luz Pepino nós não podemos criar dois estádios sem nenhum time então vamos fortalecer o futebol amador vamos fortalecer vamos estruturar o nosso estádio Luz Pepino como eu propus aí um tempo atrás mas não fui bem entendido mas ali seria nós temos que recuperar o estado Luz Pepino ali sim ali nós vamos recuperar eu estava até falando esses dias se pegassem uns 50 empresários bem sucedidos em Moarama junto com o prefeito junto com o deputado e voltar as pessoas no estádio e ter um time de igual para igual para disputar com grandes times não só do Paraná como do Brasil há essa possibilidade de um dia ter esse sonho para quem muito é muito paposa como seria bom tivesse um time da primeira divisão para as famílias voltar ao campo novamente pois é Zé Léo eu moro aqui há 50 anos então participei de todos aqueles jogos na época que era um sucesso muito grande mas as coisas mudaram muito em 2009 só para você ter uma ideia quando eu assumi a prefeitura nem secretaria de esporte o Moarama tinha nunca teve secretaria de esporte então nós criamos secretaria de esporte hoje prática esportiva em todos os cantos de Moarama nós indiscutivelmente movimentamos demais a cidade até porque nós apostamos que essa é uma ação preventiva que evita com que os nossos jovens os adolescentes e até as crianças entram no mundo das drogas da violência e assim por diante o esporte ensina disciplina cria regras enfim então nós estamos investindo muito no esporte agora para o esporte profissional Zé Léo chegou um ponto que a coisa assim exige tanto profissionalismo uma condução tão profissional que tem que ter a iniciativa privada por trás não é possível o município hoje mais administrar um time de profissionais para ir para campeonato regional estadual e até o nacional então o Moarama assim por exemplo de Londrina Maringá Cascadel há já um sinal Zé Léo de que alguns grupos que são profissionais em administrar time de futebol já tem se interessado em instalar em Morão então nós estamos dando todo o suporte mas para isso Zé Léo é preciso fazer um grande investimento no estádio Luz Pepino eu propus esse tempo atrás infelizmente alguns vereadores não entenderam a nossa proposta que era conseguir recursos do governo federal mas para isso nós deveríamos liberar a escritura definitiva daquele estádio que hoje ainda é da companhia melhoramento nós propusemos doar uma partezinha pequena ali em torno de 7 8 mil metros para a companhia para ela nos dar definitivamente a escritura do estádio a câmara não entendeu mas tudo bem mas seria uma forma da gente ter a escritura e aí sim junto ao governo federal ao ministério do esporte e turismo conseguir porque para resgatar o estádio Luz Pepino é alguma coisa em torno de 15 a 20 milhões de reais não é aquela lata de tinta que vai resolver nós temos problema de galeria que desce enxurrada pelo meio do campo todinho as arquibancadas estão mal elas estão mal direcionadas a cabine lá de transmissão de imprensa deve ser mudada de lugar tem que fazer pista de atletismo então não é um dinheiro qualquer infelizmente mas nós vamos preparar ainda o estádio Luz Pepino para receber grandes times e ter o nosso time emocional agora fizeram uma pergunta também para mim para falar para você é o bar do clube do Lourinho 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 lá e ele estava para fazer uma pergunta para o senhor a respeito da rodoviária o que vai acontecer com a rodoviária depois que fazer a nova rodoviária que procedimento que a prefeitura vai ter referente a rodoviária nossa então Zé Léo a nova rodoviária realmente vai ser um show uma rodoviária com um espaço de mais de 10 mil metros quadrados ela está pronta para atender a população é demanda para os próximos 50 anos agora na rodoviária atual nessa antiga rodoviária ali vai cabeça ela é uma discussão muito grande para que ninguém saia prejudicado nós queremos sim levar todo o movimento de rodoviária lá para a nova rodoviária ela é estratégica o acesso pelas rodovias enfim não entra ônibus dentro da cidade ela vai ter que ficar lá tá e nós vamos ter um transporte linhas exclusivas ligando a nova rodoviária que está em construção até a velha rodoviária que é atual né mas a antiga rodoviária nós vamos ter linhas exclusivas de 15 em 15 minutos levando o pessoal ligando uma rodoviária ao terminal e ali Zé Leandro nós temos várias opções que nós vamos discutir depois com os proprietários dos box se você reunir com eles fazer um projeto ali nós temos várias opções de fazer entre eles um mini mercado municipal que seria uma grande coisa também para os donos de box ali precisa de uma coisa mais moderna mais arrojada que encante e atraia muito consumidor para aqueles box ali onde é a rodoviária hoje né eu nós vamos discutir isso muito sem que ninguém saia prejudicado mas uma das propostas seria essa e eu tenho certeza que seria muito bom para todo mundo ali e daria uma cara nova dar uma modernizada naquela região movimenta sem dúvida nenhuma enfim mas a nova rodoviária eu tenho sempre repetido era preciso ter coragem de fazer uma nova rodoviária porque aquela não suporta mais ela é a demanda hoje é de em torno de 10 mil pessoas por dia imagina então ali não tem mais como os ônibus circularem dentro da cidade está na área central de Marama está na área central está na área precisa de fazer tomamos a iniciativa fomos muito criticados no começo mas hoje a população os próprios proprietários de box entenderam que lá vai ser bom para todo mundo para todo mundo a respeito dos ônibus de domingo as pessoas não não pagar mais a passagem pô tem que parar para avisar você tá como é que é isso aí se o pessoal quer viajar hoje que é domingo ele paga a passagem não paga mas olha que bom se tentei essa pergunta que eu já ia me esquecendo olha só a ideia é primeiro nós queremos que as famílias conheçam o Moarama aos domingos claro que fica muito caro marido e mulher duas crianças são quase 15 reais e dá 15 de volta para visitar um amigo um parente ou conhecer algum bairro ficaria muito caro nós fizemos um acordo com a aviação Moarama de tal forma que ela também entendeu e participou desse processo nós reduzimos um pouco o imposto que eles pagam não tem segredo nenhum foi tudo muito transparente e um valor de custo praticamente só para que ela transporte quem quer que seja os domingos então Zé Léo é uma oportunidade como eu disse de visitar as famílias de conhecer o Moarama de também aqueles que não tem costume de andar de ônibus que também comecem a perceber que andar de ônibus faz bem você economiza você contribui com o meio ambiente você não incomoda depois não se incomoda onde eu vou deixar meu carro para estacionar então tem vários tem vários foram vários sentidos que nós adotamos para que as pessoas usassem o transporte coletivo aos domingos fazendo visita e se acostumando a andar também durante a semana com o transporte coletivo eu estou quem está falando os tizones vão em todos os bairros todas as linhas que funcionam durante a semana também funcionam domingo então os domingos os horários são os mesmos os mesmos não são os mesmos e oferece condições de todas as famílias qualquer pessoa que esteja de Moarama anda gratuito ela entra não paga nada não paga nada muda vai para um outro outro para ficar o dia inteiro vai para o dia inteiro quer conhecer os mais dos pontos turísticos de Moarama enfim aonde quiser aonde quiser o dia todo sem pagar nenhum acertado com isso aí pode ir no shopping também tem outros mercados nos bairros enfim qualquer lugar quem teve essa ideia não falou partiu de mim mesmo partiu para oferecer essa condição das pessoas também terem o hábito também de se acostumarem a usar o transporte coletivo não só os domingos mas também durante a semana verdade favorece os bairros quando a pessoa que talvez ganha pouco tem um salário pequeno deixa até de visitar um parente o pai ou a mãe porque fica caro e aí tem que levar o meu filho é quatro né dá 30 mil 15 mil 15 de volta eu tenho que dar os parabéns para você de tomar essa atitude de fazer com que a aviação e para fazer um apelo porque as pessoas usem isso então os domingos usem mais esses ônibus visitem conheçam mais a cidade visitem amigos vai passear saia de casa os domingos vai passear e se ação dele de casa também vai ficar monotimais sair visitar um parque afumada isso faz bem sair da rotina ou até ir na casa da namorada nos bairros pois é também vai passear não é mesmo bom parabéns exatamente a gente está no finalzinho tem alguma pergunta para o prefeito a Karina chegou aí a Karina bonitona que é minha filha e vai que ela é bonita pois é mas é sempre bom ouvir o senhor e a Luaninha eles sabem e os jovens como era assim o Leozinho esqueci de fazer a pergunta para você mas a Karina vai fazer uma pergunta para o senhor aí até me dar 3 minutos vamos lá rapidinho bom dia bom dia prefeito bom dia pai bom dia a todos os ouvintes eu gostaria de saber ontem até essa semana eu estava viajando pela nossa região feita a Maringá e eu gostaria de saber sobre uma pergunta que na verdade um problema que não convém a você não convém a prefeitura mas é uma coisa que incomoda tenho certeza a toda a população de Moarama mas de toda a região também que é a duplicação da PR-323 já falou já falou? ah eu não estava ouvindo então fala do aeroporto que tem um pessoal que ligou mas eles ligaram para falar novamente acho que o pessoal não estava acompanhando o pessoal ligou agora tinha gente que não estava atento então tem gente que estava ouvindo Valdirzão da Fipal da Fipal então o Valdirzão está falando do aeroporto poxa vida Zé Léo mostra você está um pouquinho mais aí do aeroporto vai se Deus quiser vai sair mas foi muito bem a Karina chegou agora e preocupada com os dois com os dois com duas obras as mais importantes de Moarama você vê como é bom ouvir os jovens que eles estão atentos estão antenados até porque Zé Léo como eu disse se essas obras não acontecerem o desenvolvimento da nossa região inteira vai ficar para trás vai demorar muito mais mas eu posso reafirmar para vocês como falei agora há pouco a duplicação vai acontecer nós tivemos com os deputados com o Fernando o Escanavá com o Jonas Rodrigues com o responsável direto aqui no sul do Brasil por essa obra e está certo que vai acontecer a duplicação aliás já estão contratando funcionários já estão fazendo os canteiros de obra aqui em Moarama mas principalmente em Cianorte então a questão de mais uns 90 dias 120 vai começar essas obras e nós não temos dúvida o esforço de todos nós do doutor Osmar do Fernando todos os políticos o Claudio Palozzi enfim um esforço muito grande para que isso aconteça e o próprio governo estadual já se comprometeu e vai fazer essa duplicação com relação Karina ao aeroporto eu disse agora há pouco existe um programa um grande projeto dos aeroportos regionais do Brasil inteiro o governo federal esse ano infelizmente atrasou esses processos todos mas são 270 aeroportos e o Moarama já está enquadrado já é uma realidade de que ele vai acontecer a partir do começo de junho agora sim que foram liberados todos os projetos o governo federal aportou os recursos o projeto já está andando eu estive pessoalmente com o vice-presidente da república e com o ministro Liseu Padilha agora semana passada em Brasília semana retrasada e tive a confirmação de que sai o aeroporto de Moarama então para quem está nos ouvindo agora se tem uma coisa um grande sonho da minha vida é que esse aeroporto fique funcionando com linhas regulares eu sei da importância disso não só questão de conforto para todos nós mas quanto isso representa no nosso desenvolvimento então fiquem tranquilos porque vai sair o aeroporto de Moarama eu acho Zé Léo que mais uns 3 a 6 meses não adianta falar que vai sair amanhã que não vai sair de 3 a 6 meses nós vamos estar licitando a obra do aeroporto de Moarama e eu repito a empresa que já está interessada que já recebeu um ok da Secretaria de Aviação Civil é a Azul que se interessou e se habilitou para fazer a região de Moarama vai ser um sucesso sem dúvida prefeito a sua última mensagem para 60 anos de Moarama de existência qual que é a sua mensagem que você deixa para toda a comunidade para todos os moradores de Moarama e região Zé Léo só de agradecimento de agradecimento a todos desde os fundadores de Moarama dos pioneiros de todos os prefeitos que me antecederam ao longo desses 60 anos todos os vereadores os presidentes de câmaras secretariados funcionários funcionários enfim comerciantes comerciários profissional liberal todos os que ajudaram a construção de Moarama então agradecer porque o Moarama teve grandes avanços não é porque o prefeito do Moacir simplesmente sozinho fez foi a participação de todos nós é que acabou colocando o Moarama nesse patamar extraordinário reconhecido pela revista Exame daqui a pouco nós vamos ter uma novidade esse mês de julho também outros institutos colocando o Moarama entre as melhores do Brasil em termos de perspectivas enfim então agradecer a todas as famílias de Moarama aos nossos deputados indiscutivelmente todos na história da cidade mas principalmente as famílias cada um de nós somos importantes nesse processo não é o prefeito a pessoa mais importante de Moarama é você que está me ouvindo está ouvindo a gente todos nós somos importantes então agradecer parabéns Moarama por tantas conquistas viva a nossa cidade viva a todas as famílias e eu reafirmar para encerrar Zé Léo o meu compromisso de continuar lutando brigando para que o Moarama ofereça cada vez mais qualidade de vida para as famílias olha o senso de responsabilidade eu fui eleito em Moarama pela segunda vez com mais de 35 mil votos e eu não posso em hipótese alguma conduzir a cidade de Moarama sem o devido respeito sem a responsabilidade de fazer a coisa bem feita então pode ter certeza que nós vamos continuar temos até o final do ano que vem frente à administração municipal fazendo com muita responsabilidade para que todos nós tenhamos um futuro melhor uma garantia de que os nossos negócios as nossas empresas os empregos também sejam cada vez melhores então um grande abraço a todos e eu repito viva o Moarama viva as pessoas que vivem em Moarama fizemos uma perguntinha rapidinho sobre a entrada do Sonho Meu já mando lá para as pessoas ter o acesso mais garantido ao Sonho Meu olha Zé Léo o Sonho Meu é um projeto que eu participei da elaboração na época nós contratamos o finado que faleceu infelizmente o Geraldo Menos eu participei de tintim por tintim daquele projeto são 1511 unidades foi o meu primeiro ato praticamente quando eu assumi a prefeitura nos primeiros 90 dias comprei aqueles 20 alqueires que na época pagamos em torno de 40 mil reais o alqueire agora hoje está em torno de mais de 1 milhão o alqueire conseguimos fazer aquele belíssimo projeto tanto que o nome Sonho Meu quem colocou fui eu porque na época o sonho era meu era o meu sonho de um prefeito fazer o sonho meu ser realizado e hoje eu considero realizar então as famílias ali o meu respeito meu carinho minha admiração nós estamos sim fazendo infelizmente atrasou fazer aquele trevo porque lá era obrigação na realidade do governo do estado ali a DR eu não tinha autorização de fazer mas estamos fazendo todas as melhorias aí o DR então também aportou um pouco de recurso um pouco de massa asfáltica nos autorizou a fazer e está ficando bom lá Zé Léo a entrada toda sinalizada e respeito a população um grande abraço todas as famílias do sonho meu e contem com a gente nós queremos deixar aquilo ali o melhor conjunto de Morano sem nenhum desprezo aos demais mas aquele ali é completo Zé Léo tem escola creche posto de saúde área de lazer mercado agora tem um centro de iniciação esporte com mais de 4 milhões estão sendo investidos só nesse centro esportivo ali dentro então um belo conjunto sonho meu um grande abraço a todos vocês obrigado prefeito nós está aí o Moacir e você eu quero que você lê mais vezes quando você lê para mim aqui uns 10, 15 minutos eu estava passando eu vou falar com o Moacir eu vou falar com o Moacir que você vai com o São Morano eu fico grato de ter a sua presença aqui peço muito a Deus que ilumine você que ilumine essa família sua maravilhosa que ilumine o seu caminho que você tenha bastante sucesso da São Pires e eu ainda quero ver você de ser deputado nosso se Deus quiser Deus sabe o que faz um abraço a vocês na precisão de pessoas inteligentes capacitadas igual a vocês parabéns pelo seu trabalho parabéns no Morano e parabéns toda a comunidade de Morano que merece ter o prefeito e o seu nível obrigado obrigado Karina obrigado Karina tomamos 5 minutinhos da Karina ô Elidio eu tenho que aumentar o espaço da Karina o povo está pedindo aumenta mais uma hora para a Karina você vai aumentar eu vou aumentar um jeito de falar com isso para aumentar você mais uma hora tá Karina é mais trabalho aí a gente toma mais um pouquinho do horário dela o povo vai aumentar mais uma hora